E aí galera, tá chegando o dia dos pais e você aí quer dar um presente pro seu pai Eu vou te dar uma dica pra você tá faturando uma renda extra Pra você conseguir comprar um presentão pro seu pai aí Eu vou apresentar pra vocês o aplicativo Binomo, galera Que é bem simples de se usar pra você estar realizando aí negociações online Vou mostrar aqui, galera, na tela do meu celular como que funciona esse aplicativo Bom, tamo aqui no aplicativo já, galera Vocês podem ver que o gráfico tá descendo e tá subindo, né? A gente tá analisando bastante aqui E eu vou fazer um investimento rápido aqui, ó No menor tempo possível e vou investir 400 reais, galera Vamos lá O gráfico tá subindo, vocês podem ver bem, ó E eu acho que, pelos meus estudos aqui, galera, eu acho que ele vai subir Então, vamos pra cima, né? Olha lá É lindo o tempo ali, agora vamos aguardar Tamo chegando no final, galera E eu acertei a minha previsão Vocês podem ver ali, ó Não tem erro, né? Faturamos aí 732 reais Lembrando a vocês que esse valor a gente pode sacar Dentro de poucos minutos ou até 3 dias No seu banco ou carteira digital PayPal Abnomi é um aplicativo de negociações honesta Tanto que ela tá dando pra você que acessar o primeiro link da descrição Uma conta demo pra você treinar no valor de 4 mil reais Até você ficar craque pra você partir aí pra conta real Quando vocês for fazer a primeira negociação na sua conta real Você vai precisar fazer um depósito no valor mínimo de 40 reais E é nesse momento que você vai usar o meu cupom Que vai dobrar o seu primeiro depósito De 40 você vai passar até 80 E assim em diante Vai tá passando aqui na tela todas as formas De vocês poderem fazer o seu primeiro depósito de fundos Lembrando, galera, Abnomo é pra maiores de 18 anos E você corre o risco de perda de capital Então se você quer dar um desses presentões aqui pro seu pai Acesse o primeiro link da descrição Baixe o aplicativo da Abnomo E comece a fazer sua renda extra Baixe o aplicativo do Railway O que é isso? Só na frente eu tenho, tá? Vou explicar pra vocês família Pega meu capacete já Pega meu capacete já Vai devagar Vai pra nós Pega a esquina Bom família, deixa eu explicar pra vocês Aonde a gente tá indo hoje A gente recém tava no campeonato de drift Porra, nós tínhamos um lugar top Altos rolê, altos carrão O que eu falei pra você? Que a gente ia buscar diesel E cara, já emendemos outro rolê Estamos indo pras caras Ah não, Jona, para Tô triste, só te falar isso Cara, eu tenho que Eu tenho que fazer uma coisa, mano O TikTok E eu preciso que você me ajude nessa parada, mano Então galera, ó Tô aqui na Teco Teco do TikTok Não tenho nem tempo de pegar meu carro lá Eu tenho que fazer esse rolê O quanto antes possível, galera Eu preciso deixar Uma coisa dentro da caverna Que tá na minha mochila Que eu já vou mostrar pra vocês Eu preciso, galera Deixar isso aí Mas você sabe que é dia de lua enchida hoje, né, mano? É dia de lua cheia E eu não consegui dormir essa noite Por causa desse negócio Tá, ele tava me incomodando lá em casa Então eu preciso enterrar Só que não enterrar ao mesmo tempo Mas sim deixar lá na caverna Que eu acho que lá é o lugar correto Ah, mas aí... Eu tô com um crânio Que eu consegui Falei, mano Tô com um crânio Tá na minha mochila Aqui o bagulho Não, mas dia de lua cheia O que você resolve na caverna De lua cheia? Vai de olho aí Qualquer coisa me avisa Olha aqui, galera Eu tô com um crânio Aqui na mochila E eu preciso enterrar isso, cara Sério, eu preciso Com urgência, galera O que eu cometi, galera? Foi levar isso aqui pra casa Eu não consigo dormir mais, sério O bagulho em minha sombra Então eu acho que eu tenho que deixar Isso aqui lá dentro da caverna E nem que o Vortech Que eu vou levar Então, galera Vamos estacionar o motinho aqui Vamos pegar Rumo ao mato, mano Você me ajuda nisso aí? Eu te ajudo, né, mano Mas, pô Dia de lua cheia, Jonah Mano, só estaciona o bagulho aí Deixa escondidinho lá, Judito E, mano Precisamos enterrar essa porra Lá dentro da caverna Eu vou deixar lá na porra das bruxas lá, mano Lá dentro do buraco das bruxas Então é isso que a gente vai fazer Tectory, tá de boa? Tá de boa Tem alguém vendo aí? Não, mano Olha aí, olha aí Olha, pega a visão Meu, viado Eu consigo travar dentro da moto Escondi o capacete É só travar aqui Não, o capacete já tá escondido Tá bom Eu vou travar o meu Ali é garantido Tá bom Aqui eu vou travar É garantido também Ah, é? É lógico aí Aí, meu Ninguém quer Isso aqui é vacina e cortar animalzinho Ah, para Quem vai cortar um capacete desse? Ah, mano Tem louco pra tudo nesse mundo A Judite tem Ela tem equipamento de segurança, alarme Ah, pode crer Mas tem louco pra tudo nesse mundo Lá é mais garantido pra mim Bom, vamos lá, galera Então Estamos acelerando, galera Pra nós não chegar lá de noite Eu sei que vocês devem estar falando Ah, Jonathan Você tá falando só pro vídeo Isso aqui, não sei o que lá Mano, eu não consegui dormir de noite Pensando nessa bosta dessa caveira, cara Que eu sei que não deve ser nada Mas não sei, mano Alguma coisa de ruim Ela trouxe lá em casa Aí tu vem dia de lua cheia Inclusive a lua vai sair daqui a pouco, galera Daqui a pouco vai sair a lua Mas pena que não temos nenhuma câmera Que consegue captar essa porra dessa lua Então, galera Estamos chegando já É ali, ó A caverna E... Mano, eu peço desculpa Tô todo arrepiado, viado Pra trazer Você tava, porra Num evento legal lá Tô todo arrepiado, cara E vai ter que sujar tudo Mas se você não quiser entrar comigo Sujar, mano Sujar não é nada, Jono É dia de lua cheia, véi Pô, foda-se Eu tô aqui Eu tô arrepiado Tô preocupado com sujar Eu só preciso me eliminar dessa caveira aí Eliminar ela da minha vida Então eu vou deixar ela dentro da caverna As bruxas Que lá ela... Lá você vai encontrar o dono dela É lá que ela tem que ficar Não lá em casa, cara Porra, que que eu fui levar essa bosta pra casa? É, vocês têm umas ideias também Ah, mano Eu não sei, cara Eu tô perturbado ultimamente Vamos acelerar o passo, mano Vamos acelerar, então Caminha, caminha Viemos correndo, galera Já tá quase escuro Vou ter que pegar uma luz aqui na mochila Pode central Preciso saber de uma coisa, mano Fala Não é possível que esse negócio Tá te incomodando tanto O que que tá acontecendo com a sua cabeça, mano? É o seguinte Por que que você sabe Essa sensibilidade Ter que trazer um negócio aqui? Mano, toda hora que eu Boto a cabeça no travesseiro Fecho o olho Sabe o que que eu vejo? Eu vejo a caveira, viado Sério? Aham Mas não é quando você já dormiu? Pega essa luz aqui Não, eu vejo a caveira, sabe? Sabe quando você vê Várias moléculas Assim? Quando você fecha o olho Você vê várias moléculas? Sei Você vê coisa assim Se você imaginar um caminhão Você começa a desenhar um caminhão Ah, mano Eu não sei explicar o bagulho, tá ligado? Eu sei que é pesado, galera Não é depois que você já dormiu Não, mano Não, pior que não Tá Deixa eu só pegar uma luz aqui Vamos entrar Ó, temos que deixar bem lá no fundo, mano Da caverna Deixa eu ver se essa luz tá funcionando Clica aí pra não ver Tá funcionando Tá? Aí, ó Tá funcionandinho, galera Vamos entrar, então? Deus tá com nós Família, deixa seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Vamos fazer quanto antes possível Pra voltar lá pro evento Pra nós temos que levar a gasolina pro Jorge Eu tô com a minha fitinha aqui, ó Eu tô com medo dela sair da minha mão, mano Pode ser, rastejando Porque daí fodeu, galera É 700 pila isso aqui, ó Tá ligado? Então, vamos rastejar rapidão aí E já era, família Vamos que vamos Bora, TicToy Sempre escura, mano Tá na caverna, tá na mochila aí? Tá aqui na minha mão já Ah, tá Leva na mão Leva na mão Eu acho que eu vou deixar a minha mochila aqui, mano Será que é melhor? Eu acho melhor deixar aqui dentro Vai começar um eco chato aí já, galera Mas, pô É porque a gente tá dentro da caverna aqui Eu vou o mais rápido possível Lá no salão das bruxas, mano O mais rápido possível Quanto mais antes nós sair daqui é melhor, cara Essa merda dessa caverna Já entra, já entra Vou tirar a mochila aqui, ó Pode, pode, pode entrar Vou deixar as coisas aqui Meu, cara, olha lá Alguma coisa levou minha mochila pra dentro do bagulho Tô louco, viado Pô, é sério, mano Parece que vem um bagulho e tira da minha mão, cara Olha aí Coloca aí Deixa aqui, ó Vai na frente, TicToy Vai, vai, vai Meu, galera, não tô acreditando, mano Quanto que entra nessa merda aqui? Vai Boa sorte, mano Eu tô logo atrás Foda que não vai dar de cara nos morcegos de novo Isso é uma merda É bom que eles tomam conta disso aqui pra sempre Pois é, mano Aí já comecei a me sujar aqui, velho Ah, mas isso é normal Começa a faltar ar nessa bosta já aqui, cara Olha Aqui tá bem Pera aí que eu vou logo atrás contigo Ninguém trancou a passagem? Olha que a luz tá piscando, viado Ah, sério? Comecei a piscar, parou Pô, viado, meu Deus do céu, cara Não começa Pera aí que eu tô indo logo atrás Nossa Tá mais apertado? Nossa, apertado Sério, mano Ô, viado, não brinca com isso Tá, tô indo logo atrás Eu já sei a técnica pra passar aqui, tá de boa A gente fica entalado aqui Meu Deus Não dá pra acreditar que eu tô aqui de novo Tá de boa agora Tá voltando o ar aqui Tá de boa, Chiquito Não tô te enxergando mais Não tô te enxergando mais Tô aqui, ó Dá um tempinho aí, espera aí Eu tenho que ir no meu pique, mano Se não Tá na casa do mercego Tá na casa do... Meu Deus Não espanta eles pra cá, viado Senão eu tô fodido Vai dar de frente comigo Tá Aguenta aí Não acredito, mano Já tô dentro de uma montanha Ô, nós tava de boa lá, né, viado? Tomando a Red Bull Olha onde nós estamos já aqui Ah, mas é a missão, né? Ah, mano Que merda, cara Ô Cê já sabe que não é de agora, galera Que eu venho achando ossos Ele levando pra minha casa Não é de agora que eu faço isso E essa caveira aí Nossa, mano Por que eu fui levar ela pra minha casa? Essa caveira não ia dar boa na mini lancha? Cara Daria, mas o problema é se ela afundar a mini lancha Pois é, mano O time que tá bom não se mexe Já tem a outra Ô, foda que essa merda Onde vai deixar? Me persegue, mano Vai lá, né? Primeiro vamos ter que fazer alguma coisa aí, velho Pra tirar esse espírito dessa porra Ai, tá morando com a garna da bruxa aí, galera Olha ela olhando pra mim, mano Ui, eu tô me imaginando de noite Eu agora que eu tô dormindo Não olhe no olho dela Só não olhe no olho dela, galera Porque senão vocês não vão conseguir dormir de noite Sério mesmo Cê não olhou no olho dela, né, mano? Eu tô olhando pro lado, fi Galera, isso aqui é um crânio de verdade, tá? Não é de mentira, não Olha ali, ó Isso aqui é um crânio de uma pessoa, mano Cê acredita? Não é brincadeira, não, mano Sério mesmo, olha aí Tá querendo de verdade, mano? Olha, olha bem Não, olha bem pro bagulho Não, foda-se Não Eu não tô olhando Tô olhando pro display da câmera aqui, ó Mas o bagulho, mano, é sinistro Ó, acredita que é de uma pessoa, né, velho Cê acredita que vai um cérebro aqui dentro, né, cara? Cara, deve ter tomado trauma de moto Porque tá quebrado atrás Não, mano, achei que aqui foi... Machadada, sei lá Sei o que aconteceu, mas Isso aqui é de gente mesmo, velho Tá, vamos subir Vamos subir, vamos deixar ela ali Já ia... Tamo livre Aqui, galera, é o Salão das Bruxas Minha luz tá fraca, mano Aí, ó Minha luz tá fraca Pode ficar com essa aí Aqui é o Salão das Bruxas Deixa eu ver se não tem morcego aí Acho que não Aqui já tem uma caveira Vixe, Jonah Ô, viado, não... Não, é aquele índio lá Vem ver aqui Levanta aí Ô, viado Levanta Última vez que eu vi esse negócio Ele não tava ali Mano, parece que ele perdeu um dente, tá? Ó, viado Segura aqui, segura aqui Vem ver aqui Levanta Não briga com isso aí Vem ver Olha aqui Parece que ele tá sem dente, olha Olha aqui Olha aí, ó Ah, não, viado Ô, louco, mano Tiraram o dente dele Cara, coloca essa caveira aí Vamos embora daqui, mano Nem vamos ficar pegando, né? Mas, ó Tem esse baúzinho aqui Vamos abrir pra ver o que tem? Não, não, eu não vou pôr na mão Não, não Tá doido, Jonathan? Tá, aqui, galera Essa lãzinha das bruxas Vamos deixar essa caveira lá Vamos deixar ela bem aqui, ó Nossa, mano Essa caveira aqui é sinistra Que assustador Vamos botar ela bem aqui, ó Deixa eu deixar ela aqui, ó Cara, vou dar uma dica Olha aí, pai Bota de um jeito Que alguém não consiga tirar Não, não tem como Quem levar isso aqui Vai tá amaldiçado Por isso que eu falo Às vezes a pessoa vem sem intenção Não sabe e leva Ah, foda-se Vamos já Vamos embora É rápido Vamos voltar Pera aí Olha lá É, mano Aqui na minha sombra É mais essa desgastão Esse bens aí, filho Meu Deus Nem beijo disso aí, por favor Vamos É isso, galera Missão finalizada Conseguimos sair Quase escurecendo já, ó Vamos ter que pegar a trilhazinha de noite E a minha luz deu pau Mas é isso aí Conseguimos deixar a caveira lá dentro Espero que não me incomode mais Que eu consiga dormir, mano Que não é fácil você colocar a cabeça na mão Cara, ficar incomodado com coisa é difícil Com o travesseiro e ficar vendo essas paradas Mas Deus tá com nós, mano Consiga se reestruturar Não, tá de boa Deus quiser Então, família Deixa o seu like Se inscreve no canal Vamos pra casa E se Deus quiser eu tô livre disso aí Vamos que vamos Valeu Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON